Cara, depois da muda, ele tava bonitão, assim, cantando demais, filho. Aí eu chegava na esquina, ficava assim com ele na gaiola, aí ele cantando, aí eu... Canta de novo. Aí ele cantava, né? Aí todo mundo passa, ó, véi, topa esse passarinho, quer vender? Eu quero nada. Aí o cara, te dou 100 agora, botou 100 assim na minha frente. Te dou 100, eu quero não. Aí acabei vendendo por 50 reais, velho, pra comprar a chuteira. Comprei a chuteira. Cara, tu conseguiu comprar a chuteira com 50 quanto? 50, era 49 a chuteira. Não tinha marca, né? Não é hoje, igual que eu tenho a puma, você vê a evolução. Não é uma outra. Não é uma outra, Deus é bom demais, né? Colocou a puma na minha vida, então tá suave. Evolução muito grande, né? Esse é o que Deus faz. Aí acabei comprando a chuteira, ó, 49 reais. Aí entrei lá no clube, comecei a jogar. Passei um mês, a minha mãe falou, ó, você vai jogar só esse mês. Mamãe, não tem dinheiro pra pagar outro, não. Eu falei, ah, mãe, pelo menos eu entrei pra brincar, né? Pra jogar e tal. Aí o presidente do clube falou bem assim, olha, a partir de hoje você não precisa mais pagar. A gente vai dar uma bolsa pra ele aqui também. Professor Juca Vasconcelos, né? Não posso esquecer o nome desse cara, porque eu tenho uma gratidão enorme por ele. Que era o presidente do Penedense, né? Que era o clube que eu comecei lá em Penedo. Juca Vasconcelos, né? O que tu fazia, mano, no campo? Que os caras ficavam loucos, velho? Olhava pra você, mano? Ah, cara, na verdade é porque hoje a gente... Exemplo, quando fala que você tem base, né? Porque você vai fazer os aquecimentos. Aí eu, pô, eu cheguei na época que eu fui pro Cônus Alagoas, o moleque fazia os negócios tudo coordenado. E eu falei, ih, velho, não sei fazer isso. Porque eu jogava no terrão, né? Jogava no terrão. Então quando eu cheguei no Penedense, deu pouco tempo pra mim aprender a fazer essas coisas todas. Hoje um menino de 9, 10 anos tem coordenação pra correr, coordenação pra fazer o aquecimento. Antigamente eu não tinha pra isso, né? O negócio era entrar em campo e chutar bola, fazer os dribles lá, que era coisa natural, meu. Tu diblava muito, tu era bom de vida. Demais, demais. Então Deus quando te dá um dom, filho, quer saber de coordenação, disso aí. Ele quer saber que você é bom, entendeu? O talento mesmo. Vagabundo eleva assim, caralho, moleque enjoado, mano. Não, porque sempre tem assim, sempre tem um moleque assim no bairro que fala assim, pô, esse moleque aí vai ser bom de bola e tal. Aí a gente vira profissional hoje, aí muita gente vê o jogo e fala assim, perna de pau, um merda, não acerta nem o gol. Tá ligado? Mas no nosso bairro, mano, a gente sempre foi, pô, fulano é craque. Dá bolsa pra esse moleque. Não, não, não. Fulano é craque, bom de bola, tá? Mas é também o que acontece, mano, porque hoje a rede social, o cara nem vê o jogo na televisão, mas ele vê o resultado, aí o cara não gosta de você, ele comenta que tu é ruim, o cara nem viu ver o comentário, falou, é verdade, o cara é ruim mesmo. Então hoje a rede social é muito isso, cara, ela move muito as pessoas, pro lado bom e pro lado ruim, entendeu? Então assim, eu nem ligo, porque quando eu saí lá de Alagoas, cara, eu saí com um sonho, né, de comprar uma casa pra minha mãe, era o meu maior sonho, porque eu não tinha quarto, né? Digam, esse aqui era o corredor do banheiro, esse era o meu quarto, minha mãe botava a cortina ali, aí era o meu quarto. Aí quando alguém vinha no banheiro, acendia a luz do meu quarto, falou, apaga a luz do meu quarto, que era acendia a luz do banheiro, entendeu? Então tipo assim... Eu dormi na minha casa também, eu dormia na... Eu forrava o endredom no chão e dormia lá, tá ligado? Na sala. Alguns anos ficou assim. É, aí tipo assim, eu falava bem assim, mãe, um dia eu vou jogar no Maracanã e dar uma casa pra senhora. Aí tava eu e ela e minha irmã, minha irmã começou a dar risada, tipo assim, você não tem dinheiro pra comprar nem um sacolé, você vai ter dinheiro pra ir pro Rio? Tá de brincadeira. E até hoje eu lembro disso, cara, foi algo que me moveu, assim, sabe? Porque eu sempre pensava nisso. E no dia que... Quando eu tava no Fluminense que o Renato me subiu pro sinal, o Renato Gaúcho, ele me colocou no jogo e foi no Maracanã a minha estreia. Aí depois do jogo eu liguei pra ela, falei, tá vendo? Lembra que eu falei que eu ia jogar no Maracanã um dia? E ela começou a chorar no telefone. Então tipo assim, o meu maior sonho, Igor, era ter a casa da minha mãe pra mim ter meu quarto. Depois que eu conquistei a casa pra minha mãe, eu falei, mãe, o meu maior sonho eu conquistei, que era a tua casa. Que hoje eu também tenho um quarto, né? E o que Deus colocar na minha vida vai ser lucro, velho. Sabe? De tudo que eu passei, vendi a fruta na feira, eu várias vezes voltava da escola, meu pai tava bêbado, aí todo mundo falava assim, ah, leva teu pai pra casa, eu levava meu pai pra casa. E tudo aquilo, cara, o que era pra ser que muita gente falava que eu ia ser só mais um porque eu morava num bairro perigoso, ah, isso aí vai ser bandido, isso aí não serve pra nada. Então, tipo assim, era muita gente. Porque eu sempre falo, eu tava escutando ontem um podcast do Tiago Brunei e o que ele falou é totalmente verdade. A inveja, ela não vem de longe, irmão, ela vem de perto. Porque não tem como você invejar o cara mais rico do mundo lá fora e falar, ah, eu quero que esse cara perca tudo. A inveja vem sempre de perto, irmão, quem tá perto é quem inveja. Tem como o cara lá do, lá da China vir ter inveja de você? Quem tem inveja de você? É quem tá perto, irmão. É quem vê você crescendo e fala assim, pô, como é que esse cara tá crescendo, mano? E eu não? O cara estudava aqui comigo, o cara tinha, pô, o cara só fazia merda, o cara tá se dando bem e eu nada. Porque a vida é assim, irmão. As pessoas não, tem o ditado, as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, mano, ninguém vai tirar de mim que eu sou um vencedor. Ninguém. O que eu sonhei pra mim, Deus fez muito mais. Então, agora se eu continuar sendo quem eu sou, sendo um cara que, pra mim, ajudar as pessoas, não preciso postar na rede social. O que vale é a intenção do meu coração e é o que eu sempre faço isso. E quando Deus me abençoa tanto, Ele me abençoa pra mim também, abençoa outras pessoas. Se Deus muda a minha vida, eu também tenho uma palavra pra mudar a vida de muitas pessoas. Por mais que as pessoas vejam, ah, fulaninho com cabelo pintado, fulaninho de brinco, isso e aquilo, meu, mas isso não muda ninguém. É como eu falo, o Tom sempre fala pra mim, o que muda é o Espírito Santo, filho. O que muda é o que Deus faz. As pessoas acostumadas a olhar pra você por algo que tu faça e acham que você é ruim porque você faz isso. Mas só Deus sabe o seu coração. É muita gente pagando de santo e não sendo. É muita gente pagando na internet que são pessoas boas porque querem mídia. E pessoas, mano, totalmente no oculto, fazem as coisas e Deus se alegra com isso. Tá ligado? E na palavra também fala assim, o que a sua mão direita faz e o que a esquerda não veja o que ela tá fazendo. E é o que muita gente faz, né? Tentando fazer isso e expondo pra que as pessoas vejam pra falar que ela é boa.